Se você utiliza seu drone de maneira profissional, provavelmente você já se deparou com a situação de ter que realizar um serviço em uma área no flyzone, e você não sabe como fazer o desbloqueio dessa área. Ou até mesmo, você chegou no local e na hora que foi ligar o drone, o drone nem ligou. Então no vídeo de hoje, eu vou te ensinar de uma maneira simples o passo a passo que você precisa para fazer o desbloqueio e poder trabalhar de forma legal com o seu drone. Bom, antes de a gente ir para a tela do meu computador, é preciso lembrar que antes de fazer esse desbloqueio, você precisa realizar a sua solicitação de voo no sistema Sarpos do DSEA, pois a gente vai precisar para fazer esse desbloqueio. Bom, então vamos aqui para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar como a gente faz esse desbloqueio pelo site da DJI. Então relembrando, a gente vai precisar da solicitação de voo feito no sistema Sarpos do DSEA. O primeiro desbloqueio a gente vai fazer aqui no computador, no site da DJI. E depois a gente vai fazer o desbloqueio ligando o drone pelo celular, ligando o drone. Então vamos lá. Estamos aqui no Google, né? A gente pode ir aqui em pesquisar e digitar DJI. Esse primeiro site que aparece aqui, é o site oficial da DJI, a gente clica nele. Parte superior direita, aqui em suporte. A gente clica em suporte e vai em FlySafe. A gente clica aqui em FlySafe. Provavelmente as informações vão estar aparecendo em inglês. Mas é só a gente clicar com o botão direito, traduzir para o português. Beleza? Então aqui vai aparecer para a gente, falando um pouco o que é o FlySafe da DJI. Então é importante que se você não sabe o que é, você dê uma lida aqui para ficar por dentro como funciona, o que é. Então partindo do pressuposto que você já leu, todas as informações necessárias. A gente vai aqui embaixo, nessa tarjeta preta, desbloquear uma zona. A gente clica nela. E a gente vai ser direcionado para a página de login do site da DJI. Só lembrando que o e-mail que vocês devem colocar aqui, é o mesmo e-mail que vocês utilizaram para ativar o drone. Entendeu? Então é o mesmo e-mail. Se você colocar outro e-mail, criar uma outra conta, não vai dar certo. Tem que ser o mesmo e-mail que você utilizou para ativar o drone. Então aqui o meu já está salvo, né? Então a gente vai em login. Bom, então essa é a página inicial do DJI FlySafe. Que é basicamente para a gente fazer as nossas solicitações de desbloqueio. Aqui nessa página inicial já vai aparecer as solicitações que a gente já fez, né? Então aqui fica o histórico. E aqui em cima a gente tem todas, né? Aqui estão esperando revisão. Aqui está sob revisão. As que já aceitaram e as que foram rejeitadas. No nosso caso a gente quer fazer uma nova solicitação de desbloqueio. Então a gente vem aqui nessa tarja azul e clica nela. Vai aparecer todas as informações aqui, né? De aviso de solicitação de desbloqueio. É importante que a gente lê todas essas informações. E após a leitura a gente clica em confirma. Existem duas formas de desbloqueio. A personalizada e o desbloqueio da zona toda. Então quando a gente vê naquele mapinha, aquele círculo azul. Que é a zona no fly zone onde a gente quer realizar o voo. A gente consegue desbloquear toda a zona. Ou seja, todo o círculo azul ou apenas um trecho. Ou um círculo, um raio, né? Onde realmente a gente quer realizar o serviço. Eu utilizo esse desbloqueio personalizado. Pois não há necessidade de desbloquear toda a zona. Então a gente vai em desbloqueio personalizado. E confirma. Bom, aqui vai aparecer as informações básicas, né? Caso você não tenha essas informações básicas. No primeiro acesso já vai aparecer para você fazer essa primeira configuração, né? E aqui é a lista do dispositivo. Caso seja seu primeiro acesso, você vai vir em adicionar um dispositivo. Clicando aqui em cima. Aí, ao adicionar um dispositivo, vai pedir um número de série do drone. Esse número de série, no Mavic, é só você retirar a bateria, retirando a bateria, do lado desse QR Code. Tem o número de série. Então você anota ele, digita aqui. E depois o modelo da aeronave. E caso você queira, o nome do dispositivo, você coloca o nome para a fácil identificação do seu dispositivo. Feito isso, você vai em confirm. O meu já está cadastrado, né? Então eu vou clicar em cancelar. E o piloto é a mesma coisa. Adicionar o piloto, você vai precisar do e-mail, que é o e-mail da ativação, né? Que você utilizou para ativar o drone. E o nome do piloto. Após ter cadastrado, para preencher aqui, você clica nessa setinha da caixinha. A gente seleciona a aeronave. Aqui é o serial, o número de série da aeronave. A gente coloca o piloto e clica em próximo. Bom, aí a gente vai ser direcionado para essa página aqui, né? A gente vai fazer um desbloqueio personalizado. Detalhe do aplicativo, né? De desbloqueio. Desbloqueio personalizado. Aí tem as legendas aqui. Aí está explicando o que é uma zona restrita. O que é uma zona de altitude. E uma zona de autorização. A gente vai fazer um bloqueio nessa zona de autorização. Que é aquela zona, aquele círculo azul. Vamos escolher o país aqui, né? Brasil. E aqui embaixo a gente seleciona a cidade. Vamos colocar aqui Vitória. Espírito Santo. Bom, como a gente pode ver aqui no mapa. A gente já vê aqui a zona azul. Que é a zona de autorização. Essa em vermelho é a zona restrita. E essa zona em cinza aqui é a zona de altitude. Bom, a gente vai fazer um desbloqueio nessa área aqui, ó. Vamos supor que a gente queira fazer um serviço. Expeção de fachada nos prédios. Aqui tem um condomínio, né? Então a gente vai selecionar aqui o local de origem que a gente vai fazer esses serviços. Aqui embaixo a gente pode utilizar o polígono ou o círculo. Para fazer a marcação, né? Do raio que a gente vai precisar para fazer o serviço. Eu vou clicar aqui no círculo. Pode ser o círculo ou o polígono. A gente vai dar um primeiro clique. Onde ele vai marcar esse quadradinho. E o segundo clique será o raio. Olha. Então eu tenho esse raio aqui. Eu clicando no quadradinho de fora e arrastando para dentro. Esse raio diminui. Eu clicando e segurando e arrastando para fora. Esse raio aumenta. Beleza? Então esse tamanho aqui está bom. Caso queira, a gente pode pôr um nome aqui para essa solicitação de desbloqueio. É só clicar aqui no likezinho. É... A data. Dependendo da solicitação que você fizer no DSEA. Lá no sistema Sarpas. Você não consegue fazer essa solicitação de voo de um dia para o outro. Há casos que precisam de um dia, de dois dias, quatro dias. É... No caso, hoje é dia 15. A solicitação que eu fiz foi para o dia 20. Então, vamos selecionar aqui dia 20. E a data final, dia 20 também. É... Altitude em neto. Eu... Nesse serviço aqui, uns 50 metros está bom. Já me atende. Nesse quadrado aqui embaixo. É preciso colocar o motivo que você quer fazer esse desbloqueio. Só que é importante lembrar que essa justificativa a gente tem que colocar em inglês. Então, a gente vai aqui, ó... Abre o Google Tradutor. Tradutor. Serviço de inspeção predial. E a gente copia aqui, ó... Olha lá. Está escrito em inglês. E copia aqui na justificativa. Beleza? Essa aqui, ó... É a parte onde a gente tem que carregar... É a nossa solicitação que foi feita no sistema SARPUS do DCR. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo que já era importante a gente já ter feito a nossa solicitação de voo. Então, a gente vai precisar carregar esse documento aqui. Eu já salvei ele previamente aqui em PDF, né? Então, eu vou vir aqui e carregar. Eu deixei salvo aqui na área de trabalho. SARPUS. Já a gente encambulir, abrir. Beleza? Carregou. Agora a gente vai clicar em enviar. Envio bem sucedido. E a gente já pode ver aqui, ó... No nosso histórico aqui de solicitação de desbloqueio... Já está aí esperando revisão. Então, geralmente isso aqui demora mais ou menos uma hora. Para a gente ver se eles vão aceitar ou não a nossa solicitação. Então, galera. Passados alguns minutos, né? A gente voltou aqui de novo aqui no site da DJI, no FlySafe. E a gente já pode ver aqui, ó... Nossa solicitação de desbloqueio já foi aceita, né? Aí a gente pode clicar aqui em visualizar. Aí aqui a gente tem todas as informações, né? Que a gente solicitou para fazer o desbloqueio. A área que a gente vai fazer o voo. A altura. Tudo certinho aqui. Beleza? Agora, como eu falei com vocês, né? A segunda parte do desbloqueio a gente vai fazer no drone. A gente vai ligar o drone, o rádio controle, o celular. E a gente vai fazer esse desbloqueio por lá, beleza? Então, bora comigo aí. Então, galera. Como eu havia falado com vocês, né? A gente vai fazer o desbloqueio agora pelo aplicativo do celular. Primeiro a gente fez pelo... Pelo site, né? A da DJI. E agora a gente vai fazer pelo aplicativo. A gente vai clicar em perfil. Configurações. Desbloquear zona. Aí já aparece para a gente aqui, né? Aquela solicitação de desbloqueio que a gente fez. Que já foi aprovada no site. A gente só vai importar... O que a gente vai fazer aqui é importar aquela autorização para a aeronave. Então, a gente vai clicar aqui em importar a aeronave. Licença importada com sucesso. Esse era o vídeo, galera. Só lembrando, né? A gente já concluiu a nossa solicitação. No dia do voo do nosso serviço, é só chegar lá e realizar o drone. E realizar o serviço dentro dos parâmetros, dentro da solicitação que a gente fez aqui. Beleza? Então, só relembrando, a gente fez uma solicitação no site da DJI. A gente já tinha feito a solicitação de voo prévia no sistema Sarpas do DCN. Que a gente vai precisar para anexar na nossa solicitação. E o segundo passo foi importar essa solicitação para a aeronave. Onde a gente tem que ligar o drone, o rádio controle. E pelo aplicativo, a gente importa essa solicitação para a aeronave. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje era esse. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, deixe o like. Compartilhe esse vídeo. E a gente tem muito vídeo legal aí no canal. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.